Parabéns primo, parabéns primo, é o que desejo a todos que dá uma fé pra você Feliz aniversário primo, primo de Rio Claro, parabéns primo, parabéns, parabéns primo Parabéns pra você, nessa bata querida, muita felicidade, muito bom no seu vida Parabéns pra você, nessa bata querida, muita felicidade, parabéns primo, é o que desejo a todos que dá uma fé pra você Parabéns primo, parabéns, parabéns